Valeu galera, boa tarde, boa noite, bom dia Galera, lá não deu certo para eu mostrar como ficou a banana, a banana enfurnada que eu enfurnei Aí resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês como ficou a banana enfurnada Lá não deu certo, deu problema no celular, deu problema na imagem Eu vou mostrar aqui para vocês como ficou Aqui como ficou a banana Ela está na cor meio escura porque eu passei dias, passei o dia sem Passei do dia, né, de desenterrar, de arrancar, né Aí ela já ficou a cor escura Mas está bem madurinha, viu, muito madura Muito boa também, viu, o gosto, diferente Porque ela é um gosto diferente Porque fica completamente diferente da outra na palma Deixa a pessoa que ela está soltando Soltando só as duas Você vê a diferença dessa Essa é a palma, essa Pode balançar que não cai Ela ainda dá medo, desse jeito Então presta para comer aí E ela aqui não Aí fui nada Já disse, mas ela ficou assim porque eu passei do dia de arrancar, né Por isso que ela ficou já num estado já meio... Desse estado que ela está Mas está muito bom, viu Muito gostoso E aí, galera, se inscreva no canal Deixe seu like, viu Deixe seu joinha Era só isso, galera Falou Tchau Tchau